Quarta, sãozinha, mas que chinesa, eu não acho nenhum Uau, que legal, nós dois velados aqui Que nem me conheceram o dia que eu nasci Que nem no banho, por baixo da etiqueta É sempre tudo igual, curiosa, xereta E gostoso, sem pressura, sem disfarce, sem fantasia Que nem seu pai, sua mãe, salvou sua tia Proibido pela censura, o decor e a moral Liberado e praticado pelo gosto geral Pelado todo mundo gosta, todo mundo quer Pelado todo mundo fica, todo mundo é Pelado, pelado, nunca a mão no bolso 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 Nunca a mão no bolso Indecente é você ter que ficar descrito de cultura Daí não tem jeito quando a coisa fica dura Sem roupa, sem saúde, sem casa, tudo é tão imoral A barriga pelada é que a vergonha nacional Vai! Pelado, pelado, tu com a mão no bolso 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 Num com a mão no bolso Num com a mão no bolso Num com a mão no bolso, num com a mão no bolso Num zinho pelado, tu com a mão no bolso Tá bom?